Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar como encapsular fitilho na tips sem levantar as pontinhas. Também vocês têm me perguntado bastante onde eu compro meus materiais, então vou estar deixando o site na descrição do vídeo. Já se inscreve para não perder nenhum vídeo novo, deixa o joinha e vamos lá! Então meninas, aqui eu tô com a unha natural dela, eu vou começar higienizando pra gente poder fixar a tips. Depois de higienizado, a gente já pode colar a tips. Aqui eu já tô com ela preparada, já dei porosidade nela e cortei as pontinhas. Também já é a tip adequada pra unha dela. Já é do tamanho da unha dela. Então a gente vai passar a cola pra poder fixar. Passa um pouquinho de cola. Monta um pouco pra depois mudar a bolha. E vou fixar dessa forma, assim. Coloco e seguro até secar. Pronto, já secou. Não tem problema sobrar um excesso, assim, de cola que depois a gente limpa com um papelzinho. Agora a gente já pode cortar o tamanho que ela deseja. Vou pegar o cortador de tips. Pronto, cortado o tamanho, a gente já pode... Dobrar essa tips. Algumas meninas têm dúvidas sobre a pré-curvatura, mas como a tips ela fica bem maleável, então a gente não faz pré-curvatura nela. Mas se você quiser, você também pode estar fazendo. Depois de curvar, a gente vai tirar esse degrauzinho aqui da tips com a unha natural. Vou estar usando essa broquinha pra fazer isso, mas você pode usar a broquinha que você achar melhor. Lembrando que a gente limita somente a tips e não a unha d'água. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto